Ok, vamos lá ver, versão 1, agora vamos à versão 2, verde. Ok, vamos agora à versão 2, azul. Tá bom, tá bom? Vamos lá ver se a resposta vai ser superior. Ok, muito bem, agora podem juntar os 2, os 2 grupos. Agora fazemos a fotografia a todos. Então o Lizard, olha, é aqui esta mão. Vai, 1, 2, 3, vai! Ok, agora um verde Lizard, vai! Vai-se lá! Bora! Ai, vale tudo! Só não vale tirar olhos! Sai! 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 Buongiorno! Sonos!